bem corajoso da mamãe que delícia agora você tem que ir lá para voltar de novo vai vem vai vai aí vai 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 Senta ali agora, senta ali, só para eu fazer uma foto. Grata. Bernardo, o que você encontrou aí? Encontrei uma formiguinha. Encontrou uma formiguinha? Vamos ver, olha. Casinha da formiguinha. Encontrei uma formiguinha. Encontrei uma formiguinha. Querida? Encontrei uma formiguinha. Calvichte mesmo. Seja passante aqui. Saia pressionada. Sol� aqui grita. Já foriste, achei pequeninaiginha com Burbha Tijuana. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto